olá turminha você que acompanha no canal se inscreve deixe o seu comentário deixe o seu joinha que é muito importante para nós se engajar aqui no se engajar no youtube beleza e agora vou mostrar para vocês um pouco aqui do meu simples canteiro vou plantar semente de pimenta de cheiro beleza já vou aproveitar aqui para aguar também o canteiro vamos pegar a água aqui e vamos seguir lá para o canteiro, para o canteiro, para o canteiro vamos lá o menino cometa está muito bonito, tem pimenta ali vai para lá, vem cá como eu posso passar aí vou passar mostra o canteiro como está bonito vou dar uma organizada aqui agora, muita chuva né, o marco sai ele também pessoal eu vou plantar cimento, vou fazer um cantinho aqui a cama pode vir para cá a cama eu vou fazer um cantinho agora aqui para o canteiro, vou passar plantar cimento só vou fazer aqui ó vou plantar cimento de plantar cimento de plantar cimento de de pimenta pessoal aqui ó vou fazer um negócio bonito ali olha o cante como está bonito pessoal o cante novo aí viu mas um adubo bom está bem bonito mesmo a câmera pode encostar para cá vou plantar vou plantar as mudas aqui vou plantar as mudas de cimento de pimenta pessoal depois vou mudar beleza e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui eu vou plantar cimento vou plantar cimento de essa pimenta aqui pessoal essa pimenta aqui pessoal essa pimenta aqui está no ar está vendo? está madura está no ponto de você plantar vou plantar um e vou guardar outro vou plantar um e vou guardar outro para não soltar secar vem aqui ó vou plantar aqui ó vou plantar aqui ó só encostando aqui mas e vou colocar fazer a muda e as defined as pimenta e agora vou pegar cuidado aí que eu vou passando e agora eu vou cobrir e agora eu vou mostrar pra vocês pessoal eu já estou organizando aqui para fazer outro canteiro pessoal aqui agora eu vou aproveitar já vou dar uma limpar aqui vou dar uma limpar aqui esses tijolos eu quero limpar aqui, eu quero fazer um canteiro turma, você está aí? deixe seu comentário, beleza? é a vida simples no sítio deixa seu comentário tudo bem que assiste lá em São Paulo, Rio de Janeiro e da região, né? são muitas pessoas que nos acompanham e eu quero agradecer a vocês aí que já estive com a gente conectado aí, beleza? vou dar uma limpar aqui 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 valeu Câmara aqui 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 aqui